Como é que se... Oh 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 filha calma Calminha 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 Vamos mantermos calmos e sereno Com serenidades Sim Não é para desarrumar tudo Mas para deixar tudo Muito bem arrumadinho Aqui temos um quartinho de uma princesa Uma princesa chamada Tedenha Um tesourinho de grão de gabarito Olha o quartinho dela Olha o quartinho dela Com sua biblioteca Pessoale De ovos kinders E do kinders surpresas Aqui temos uma macacada Tedenha Todos os macaquinhos Que saem na televisão E muito mais além Uma cancela de cancelar as cauxas Aqui temos um luxuoso Candeira De tecido Feito de sede de porcelana Uma coisa luxuosa Aqui temos oveinhas Muito carinhosas Da Tedenha A nossa Lady Que está olhando para o céu das montanhas Está olhando para o céu das montanhas A nossa Lady Aqui é um pelucho português O canzinho de água português O nosso querido panda Do canal panda Que é uma maravilha Aqui é um elefantezinho Aqui é um ursinho Aqui é outro ursinho deitadinho Aqui é deitadinho está o ursinho Levanta a cabeça ursinho para cima Pá Que tu vais passar aqui para a autobus E há aqui um tesourinho De muito grande Um tesourinho muito grande Que está a ver O librinho da Dora Não Não é o librinho da Dora Olha Uia Que tesourinho tão grande Uia Isto é um tesourinho de grande Gaberito Aqui temos aqui uma vinha Muito carinhosinhas Que está sempre bem dispostinhas Aqui Aqui temos aqui uns vasos Muito lindos Muito carinhosos Feitas com muito amor E com muito carinho Aqui uns Umas cortinadinhas Muito bonitos Aqui é uma vinha deitadinha Aqui no sofazinho De polsulana Aqui Aqui temos aqui Os balões Os brinquedos Uma panoplie Uma panoplie de caos Ainda faltam mais umas caos E temos o livro mais importante O livro mais vendido do mundo Que é a Bíblia Sagrada A Bíblia Ilustrada Ilustrada E aqui estamos aqui no quartinho Da nossa princesa Tidinha Um tesourinho de grande gaberito Uma decoração feita a madeira E ao gosto da Celina de Ião Uma decoradora de primeira categoria E está aqui tudo um espetáculo Aqui um espetáculo Aqui uns mochos rinho Aqui uma alufadinha de mochos Aqui tudo a medida A medida ou a decoração Aqui um tesourinho de grande gaberito Está aqui este tesourinho de grande valor A nossa Tidinha Está aqui a ver os seus livros A fazer uma pequena leitura Com suas botinas Olha que linda E cá aqui Até a próxima Amigas e minhas amigas Até mais uma decoraçãozinha Que vamos brevemente ilustrar Para o povo português E além de português Para o povo do exterior e mundial Na globalização Ponto final E até a próxima Se Deus quiser Muitas bênçãos de Deus Em nome de Jesus Amém Amém